Alô meus amigos do canal Allenton Campos FC, tudo bem com você? Que bom, segunda-feira começando a semana, vamos com as novidades aí, Vasco tem novidade na lista do pessoal viajando para Brasília para o jogo desta terça-feira, o Volta Redonda perdeu hoje à tarde para a portuguesa 3x1 e Copa do Brasil, você já sabe quem pode ser adversário do Vasco? Vou trazer tudo isso para você e o Figueiredo está fora, Nenê viaja, Robson Babu está fora, está chegando o Manuel Capasso, enfim, temos assuntos interessantes para abordarmos no nosso bonitinho desta segunda-feira aqui no canal Allenton Campos FC. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, esse vermelhinho que está aí embaixo e habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações e ficar bem informado. E espalha para os seus amigos também que vai dar aquela maior força para a gente e eu quero já de antemão te agradecer e pedir a sua opinião, você opinando, é muito legal essa nossa interatividade, tá bom? Depois da vinheta eu trago para você as novidades desta segunda-feira, Roda Vinheta! Muito bem minha gente, vamos falar então de Vasco e Nova Iguaçu, porque o Vasco da Gama hoje à tarde ficou sabendo que o Volta Redonda perdeu na Ilha do Governador para Lusa, Carioca, por 3x1. Fez 1x0 e depois tomou aí 3 gols, né? E inclusive com a presença do Lelê, que é o artilheiro do campeonato carioca, aliás, que negócio é esse, hein? Essa multa recisória do Lelê, 30 milhões, 35 milhões de reais, nossa senhora, valorizou rapidamente. Será que o Vasco vai continuar no negócio? É uma boa pergunta, o Abel Braga estava trabalhando este assunto diretamente com o pessoal do Itaboraí, né? É um jogador que tem aí uma qualidade interessante, não é à toa que é artilheiro fazendo gols nos principais times do futebol carioca. Mas isso é um assunto para depois, Vasco e Nova Iguaçu, o Figueiredo está fora, ele tem aí um desconforto físico e faz um exame de imagem esta noite. Amanhã a gente tem o resultado e não foi relacionado para o jogo de amanhã. E também ficou fora o Robson Bambu, esse mais uma vez entregue ao departamento médico. E a boa notícia é o Nenê, Nenê viajando com a delegação e deverá voltar ao time titular. E também a outra boa notícia é a presença do goleiro Léo Jardim, que já viaja com a delegação pela primeira vez, sendo relacionado. E a tendência é que fiquem esses três goleiros aqui, ó. O Vasco hoje tem cinco goleiros, Ivan, Léo Jardim e o Raus. E o Alexander deve ser emprestado e também o Thiago Rodrigues deve encontrar uma outra equipe para jogar o campeonato brasileiro. Hoje ele é o quinto goleiro desses cinco do Vasco da Gama. Os goleiros que viajam, Ivan, Léo Jardim e Raus. O Ivan, neste momento, é o titular. Os laterais, Puma Rodrigues e Lucas Piton, os dois titulares, mais o garoto Paulinho e o Paulo Vitor. Paulo Vitor, que vem fazendo um trabalho psicológico muito importante. Pediu para não viajar para os Estados Unidos e tem feito boas partidas quando entra, agradando o técnico Maurício Barbieri. Então, os zagueiros Léo, Miranda, Anderson Conceição e Zé Vitor. São os quatro zagueiros relacionados. Para o meio campo, Jair, o De Luca, Nenê, Alex Teixeira, Galarza e o garoto Barros, que é da base. Muito bom jogador. As referências são as melhores possíveis, além do Raí, outro que disputou a Copa São Paulo e vai estar à disposição do Barbieri. Para o ataque, o Gabriel Peck, que vem fazendo uma temporada excepcional. O Pedro Raul, que desencantou nos 5x0 em cima do Resente. Fez dois gols, poderia ter feito três. O Eguinaldo, outra cria boa da base. O Luca Orediano, que pode ser titular. Já já eu falo do time que entra. E o Eric Marcos, que também tem entrado bem na equipe vascaína. Vamos projetar, então, o Vasco titular para pegar o Nova Iguaçu. Amanhã, o mando de campo é do Nova Iguaçu. E a venda de ingressos é muito boa. A torcida do Vasco promete lotar o estádio Mané Garrincha, às 9h10 da noite, na capital federal. Ivan no gol. Aí vem o Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton. O meio campo com De Luca, Jair e Nenê, ou Alex Teixeira. Na frente, Gabriel Peck, Pedro Raul e Luca Orediano. É o provável Vasco para amanhã. Gosta dessa escalação? É um time que te dá confiança? E é importante o Vasco fazer uma segunda vitória consecutiva para ganhar moral antes de fazer dois clássicos seguidos. No domingo, às 18h, no Maracanã, com o Fluminense. Que venceu ontem a equipe do Aldax 3x0 com 3 gols de Dierman Cano. E depois, na quinta-feira, antes do Carnaval, o Vasco pega também no Maracanã o Botafogo. Então tem Fluminense e Botafogo, dois clássicos seguidos para testar de vez esse time vascaíno para a temporada de 2023. E na quarta-feira, na sede da CBF, vamos ter o sorteio da Copa do Brasil. E pelo ranking, o Vasco não está no pote A. O Vasco está no pote B. O pote B tem Juventude, Vasco, Coritiba, Chapecoense, Havaí, CRB, CSA, Vitória, Vila Nova e Ponte Preta. E vai cruzar, então, o pote B com o pote F, que são 80 equipes em 8 potes de 10 equipes. E no pote F, aonde o Vasco pode jogar e com quem o Vasco pode jogar? Pode ser Vasco e União do Mato Grosso, lá em Rondonópolis. Pode ser o Real Noroeste do Espírito Santo, para pegar o Vasco. Pode ser o Retro, lá de Pernambuco. O Marcílio Dias, de Santa Catarina. Pode dar um jogo aí das colônias portuguesas. Pode ser Vasco da Gama e Tunaluso, lá de Belém do Pará. A Tunaluso, também com a descendência portuguesa. Pode ser o Fluminense do Piauí, pegando o Vasco. Pode ser o São Luís de Juí, lá do Rio Grande do Sul. Pode ser um jogo carioca, Vasco e Nova Iguaçu, que o Nova Iguaçu está nesse grupo F. E pode ser um jogo lá no Acre, contra o Humaitá. Ou, então, no Amapá, contra o Trem. Com certeza, a Comissão Técnica torce por duas coisas. Ser um jogo mais próximo do Rio de Janeiro, e que o Vasco não jogue na semana pós-carnaval, na quarta-feira de cinzas. E sim, no dia 1º de março. É o que o Vasco torce para que aconteça na tabela da Copa do Brasil. Então, o Vasco, no grupo B, pode pegar um time do grupo F, repito, União do Mato Grosso, Real Noroeste do Espírito Santo, Retro de Pernambuco, Marcílio Dias, Tunaluso, Fluminense do Piauí, São Luís do Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, Humaitá e o Trem. Humaitá do Acre e o Trem do Amapá. É o que pode tocar para o Vasco da Gama. Manuel Capaz, chegando ao Rio nesta terça-feira, para os exames médicos, para a assinatura do contrato, três temporadas com a possibilidade de mais um ano. É um zagueiro que vem para ser titular, e todo mundo numa expectativa muito grande quanto a este jogador. Está falado? E aí, dá uma opinada aí, escreve aí a sua opinião. Quero saber o que você está pensando desse momento do Vasco da Gama. Você vai torcer para dar Vasco e quem na Copa do Brasil? Se Deus quiser, na quarta-feira, vamos estar lá acompanhando esse sorteio, viu? E será às duas da tarde, na sede da CBF. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. O Eliton Campos FC está passando tudo aí embaixo. Dê aquele like e também habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Não paga rigorosamente nada, te lembro sempre isso. E te peço também para espalhar com os seus amigos, com os grupos do WhatsApp. É só botar o nosso link aí para o pessoal se inscrever. Estamos nos aproximando de 30 mil inscritos aqui no canal. Graças a vocês, torcedores. E muito obrigado pelo carinho, pela responsabilidade que é fazer esse trabalho aqui no YouTube. Fiquem com Deus, forte abraço do Rio de Janeiro, o Eliton Campos.